Eu tenho 36 anos e estou recentemente casado. Meu problema ocorre quando eu bebo muito. Sou frequentemente assediado por várias consciências negativas que falam que eu devo matar minha esposa, que eu devo usar drogas, que eu bebo a mais. Puxa vida, o cara ainda está querendo saber o que ele vai fazer. Você é fogo da canjica, hein? Que tal? Que tal você se internar hoje? Eles fazem isso comigo há muitos anos. Antes eu achava que estava sofrendo de problemas mentais. Até psiquiatra eu consultei. O mesmo receitou um medicamento chamado psicocedil. Não ajudou-me em nada. Hoje percebo que não sou louco. Quero urgentemente acabar com esse problema. O que devo fazer? Você não é louco, mas você é assediado. Você tem que acabar com assédio. Para isso você tem que dominar o estado vibracional. Agora, o meu internamento, se você começar ainda com toda essa consciência, ainda beber, colocar álcool na boca, você precisa se internar. Porque isso aí é síndrome da bichinense. Então você já está entregue aos possessores há muito tempo. Abra o olho com isso. Deixa de ser possesso. Abra o olho. Aqui estou no sítio Piatã. Você que está assistindo, talvez possa ser um intermissivista, mas caso não seja, você se encaixa na questão do pré-intermissivista. Então, analise as questões. Não acredite em nada de forma automática. Tenha suas próprias experiências conscienciais confirmadoras que isso representa o princípio da descrença. Boas reflexões, bons estudos e melhorias conscienciais. Boas reflexões, bons estudos e melhorias conscienciais.